Um dia aqui na minha sala, saindo de uma reunião com a Netflix. Toda semana tem reunião com a Netflix, porque eles acompanham muito de perto a dublagem, né? Eles são muito preocupados, atentos ao que vai rolar e tal. Então a gente tem uma reunião semanal, atrasou um pouquinho. Agora eu vou descer, que já tem um cliente esperando, que eu vou fazer uma locução para um case de sucesso do filme do Batman. Lembra que o Neymar pôde assistir com os amigos dele em primeira mão, lá em Paris, junto com o Robert Pattinson, com a Mulher Gato, esqueci o nome dela, da atriz. Então isso foi uma ação de marketing da Warner e tal, junto a uma agência, que é a Amy Field. E eles estão aqui para fazer uma locução comigo. Estou atrasado, vou descer lá para gravar. Oba, tudo bem, Danilo? Como é que está? Tudo bem? Tudo bem? Galera, acabei de gravar com o Danilo. E o Danilo era o diretor dessa gravação, né? Eu não posso dizer o que foi. É de um case de sucesso da Amy Field. E gostou. Gostou demais, vem coisa boa por aí. E com a voz, acho que eu vou dizer que era o Batman, posso dizer? Pode. Vamos lá. Agora vamos almoçar. Quem prepara o nosso almocinho aqui é a Cleusa. E hoje? Seu ex. Hoje é aniversário da Cleusa. Vinte e sete anos. Vinte e sete anos, escala perna. Bom, agora eu estou aqui no estúdio oito, porque vamos fazer uma escala remota. Então eles estão lá no Rio de Janeiro e eu vou gravar aqui uma escala curta, acho que é meia horinha de gravação. Então eu estou dentro do estúdio, não é um home studio, mas é como se fosse, porque a direção e a imagem, a própria gravação vai ser feita tudo para o Rio de Janeiro. Pronto. Por que a minha voz falha? Eu estou desafinando? Pronto, chegou o link, chegou o link para a gravação. Já já eu devolvi o Duda Espinosa que vai me dirigir e o técnico de gravação que está lá no Rio. Vou botar um fonezinho. E esperar a mágica acontecer. Ixi, meu Deus do céu. E-mail não tem? Nunca é fácil. É a magia do remoto. Muito bom, gravação remota. Não é tecnologia, é feitiçaria. Como é que é? Ao contrário. Não é feitiçaria, é tecnologia. Bom, sanado o problema, teoricamente. Precisava clicar em alguma coisinha. Estou ouvindo. Não, mas aqui já está tudo ok. Estou ouvindo vocês, estou vendo a imagem. A luz no fim do túnel. Vocês me ouvem bem aí? Vocês estão me ouvindo? Acho que eles não estão me ouvindo. Alô, alô, alô. É gravação remota. É uma coisa maravilhosa. Eu adoro. Talvez vão mandar um outro link, porque eles não estão me ouvindo lá. Eita. Esse eita foi que agora explodiu aquela microfonia no meu ouvido esquerdo. Então talvez comece a sangrar. Tá. É, que pena que não dê. Mas a gente vai dar, vai dar. Valeu. Obrigado. Bom, gente. Como vocês puderam ver ou deduzir, porque não estavam ouvindo a outra parte falando. Não deu certo a gravação. Primeiro era alguma coisa ali do link que não dava certo. Aí na hora que o link deu certo eles estavam me ouvindo picotado. Aí agora no fim eles estavam falando e eu não estava quase entendendo nada. Estava uma bagunça. Um sanduíche, ish, ish. Até um sanduíche, ish. Mas com chiado junto, nossa senhora, uma doideira. São os percalços da gravação remota. Agora vou tentar marcar um outro horário, porque é tão difícil agendar. Vamos ver se eu consigo. Já tá preparando a música. Wagner. Eu não entendi esse negócio do amiguinho. Mas vamos lá. Você vai entender. Eu vou entender. Vai. Vai. Vamos lá. Vai. Me chama de Bob Esponja. E nem se eu conheci a sua frente do biquíni. Não chama de Bob Esponja. Que papelão, hein? Oxe. Meu. Meu Deus do céu. Além dele imitar mal. Que cantada de mau gosto. Que coisa horrorosa. Meu Deus do céu. Você sabe que eu nunca usei a voz do Bob Esponja. O pessoal pergunta assim. Às vezes pra cantar. Pra chavecar alguém e tal. Não. Nunca usei. Mas já aconteceu uma vez. Um amigo meu. Eu tava em casa. E aí um amigo meu me ligou. Tipo duas da manhã. Eu tava na cama assim meio dormindo. Aí ele falou. Pô. Tô com uma garota aqui. Num barzinho e tal. Não sei o que. E ela é fã do Bob Esponja. Eu falei que eu era amigo do Bob Esponja. Pô. Fala com ela. As duas da manhã. Eu fazendo a voz do Bob Esponja. Pro cara conseguir conquistar a menina. Numa balada. Esse foi o máximo que eu cheguei. Em termos de usar a voz do Bob Esponja. Para encantar alguém. Conquistar alguém. E aí povo frio. O que? Fala aí. O que que tá pegando? Bom. Já são oito da noite. E eu continuo de óculos escuros. A Rafa aí. O Rafa. Foi do Malhado. Vou entrar na sua onda. O pior que é. Vou voltar. Eu vou. A Lili tá correndo aqui pra me pegar. Na porta aqui da Unidub. Porque depois de um longo e tenebroso inverno. Eu vou voltar a treinar. Vamos lá. Vamos ver se eu aguento. Chegou. Ela tá com o meu carro. Não. Porque ela. É nossa. É tudo nossa. É. Porque ela bateu o carro. Não é isso. Não é isso. É uma história. Não é isso. É verdade. Passa pra lá que é melhor eu dirigir. Não. Quem dirige sou eu. É. Sou eu que eu dirijo. Gente. Talvez esse tenha sido o meu último depoimento. Eu aqui ó. Olha o peso que eu faço. E eu indo lá. Fazendo agachamento livre. Fazendo. Olha isso. Bom. Agora estou nas mãos do meu nível. De volta depois de uns 40 dias. Vamos tampar aqui a camiseta. Porque precisa patrocinar. Precisa patrocinar. Então. Já foi um desafio chegar até aqui. De carro. Tive que tomar o volante. Não sei se esse é meu último vídeo. Então já dá um like aí. Se inscreve no canal. Porque caso esse seja o último vídeo. Vai consultar lá. Levanta os seguidores. Dá um like aí. Se inscreve no canal. Beleza? Foi. Mais um dia.